Tá aqui, vamos pegar a reposição pra ficar full Agora o caminho tá fácil, matamos o full stack que tava na frente aqui Moeira veio pra cima, corajoso, isso aí É bom que ela deixa a pedra do rebanho em paz lá Como diria seu Madruga, deve ser bonito, deve ser formosa É cara, é aquilo né Quando a gente testou a campanha da Yin Yin aqui, do mod do dragão dos mares lá Deu pra ter total certeza que ela botou no chinelo a terceira do Yuambu assim com tranquilidade E isso a gente jogou o que? Dois turnos da campanha Não precisa nem de muito né, pra você ver Não precisa nem de muito né, pra você ver Espada de Kane para o Nakari, bom. Vamos colocar armadura dimensional. O peitoral encantado por pedra dimensional e o elmo de aço maciço protege o portador contra estilhaços. Armadura mais 15, resistência projetos mais 5%. Aqui pode colocar armadura. Dá para alcançar ela e ainda vem a guarnição de brinde. A menos que ela caia emboscada. Mas ainda nem sinal do U-1-Bow. Sua clã vai crescer. Eu sou uma reina. Eles... Falei para ser bem emboscada. Tomou-lhe. O problema das noitadas é que sempre chega o dia seguinte. Desta vez a ressaca deixou um nó na garganta permanentemente. Derrotou o Hellebron. Ataque corpo a cor mais 5. Dura perfilante da arma mais 20. Reste. Vim para cá que a gente vai ajudar batendo os afogados aqui. Para deixar o nosso querido Taurox livre e leve e solto. Vamos colocar aqui. Defesa corpo a corpo. Escudo de lâminas. Uma lâmina que entoma a canção de defesa e impede que seu portador seja ferido. Defesa corpo a cor mais 6. Vou pegar mais uma Antícora Os velhos da Tens são meus! Pare de saquear meu dinheiro! Skulk, então ataca! Não, não! Estamos com 11 mil dinheiro! Muralha aqui. Portões caídos aqui, level 3, que vai liberar o portal lá depois. Sorceres do Convento Crescente! Máfia dos Ratos. Os Skamings são mestres na manipulação dos ricos, utilizando o poder do medo para controlá-los e mantê-los firmemente nos bolsos. Vamos fazer isso daí para roubar mais dinheiro dos caras. Máfia dos Ratos. Máfia dos Ratos. Nem se expandir mais ela tenta. Amém. A Selvagem acabou. Emboscada revelada do Orym. Aonde? Ah, está indo para cima do Ikt. Esse é o amiguinho deles, é... Marcos. Ainda mantém a nossa harmonia. Eu! 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 A farmadora dimensional de novo. Eu só queria equipar meus auxiliares. Ia ajudar bastante minha vida. Eu! 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 Um. A CIDADE NO BRASIL Eu servei apenas as drogas que me assistiram. Só um louco me daria a cessar da sua presença. Marauda é o mesmo. Eu tenho que pegar o seu envio. Malekith. O Horned One me assistiu! É eu! Eu serve apenas os dragões. Escalante, guerreiro! Vem para o combate. Escalante! O que é isso? O que é isso? Vai, emboscada, por favor. Eu vou tentar defender, não quero perder a cidade não. Vai ser um pouquinho complicado, mas... Ainda mais que essa catapulta cega aí. Vamos tentar. Machucar o máximo possível. Vamos lá para mais uma defesa mirabolante e desligir os gameplays. Mesmo esquema, né? Responde sempre melhor para defender pela qualidade de torres. Bastante guarda-gagão celestial aqui, né? Eu tenho que fazer pelo menos uma level 3, pelo dano explosivo que ela dá. Ela só pode ser level 1 mesmo. Boa noite, irmãos! Isso será feito! O que é isso? Sim, sim. Parece que vêm aqui atrás. Não sei se vai ficar aqui atrás. Caso venha alguém falando que há a gente aqui. De resto é todo mundo focado nessa parte aqui. E é isso. Deixa vim e pedra neles. Menos no herói, porque no herói não vai dar dano nenhum. Já não dá dano no herói então. E agora sim. O que é isso? Sim, você deve estar em casa. Eu quero sangue. Eu quero sangue. A torre também está ajudando, hein? Não, torre, tira aqui! A ameaça está aqui, duas guardas ganham celestial. Olha só, olha onde esse tiro está indo. O ruim é só que ele espalha muito o tiro quando ele sai. Não é ruim a ideia de você jogar a Globardeira numa catapulta, mas espalha muito o tiro. Não, 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 não. Não, 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 não. A ameaça está acertando um tiro, mano. ... O que é isso? 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 E aí, o que é isso? 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 Aquele que é isso. Acredito, Rick. O que é isso? Eu não sei porque eu não pensei no sonho antes de colocar o Fundo da Era para sortarem eles nesse corredor aqui. O que é isso? Não pode levar o Fundo da Era para o outro lado, né? Por que não aproveitar isso? O que é isso? O que é isso? Não pode levar o Fundo da Era para o outro lado. O que é isso? Sim, eu posso dizer. Essa era a primeira vez que eles estavam em frente. A questão é dar tempo, eu gosto de fazer isso, né? E também a cooperação da Máquina aqui, que está muito obediente. Aí eu posso até botar um ratinho aqui, ó, para segurar eles. E esse que eu tomando pedregado nas costas. nos guiar, um. Nós nos movimos, movimos! Agora as costas são suas! Vá, vá! Vá! Vá, matemática! Vá! Vá, matemática! Vá, matemática! Vá, vá! Vá! Vá, matemática! Espero que a gente tivesse feito tanto arco de tiro assim, pra ver se ela tivesse postando levada, mas tá bom. Demoraram, mas chegaram aqui na linha de frente. Aqui é a ZEDU, calma aí. A ideia era boa, mas demorei pra executar. A ideia era boa, mas chegaram aqui na linha de frente. A tail, yours. Não, não, não. O que é que eu acho que não vai vir mais nada? Qual é o seu objetivo? Ligue-se de um espiro de projete e não atira ninguém! Apenas o golpe de casa! O salto de calcão! Ele tem o golpe de casas! Apenas a perda de calcão! Um golpe de palco! Muita! Fai! Retreat! Retreat! Bom bom! Ele está indo para o caminho agora, agora vou! O que você tem que fazer? Que a sua boda está pegando! Você vai ver o caminho! É só você! O que você tem que fazer? É o caminho! Só sobrou um, pode sair fora! Olha o que vocês leão aqui Matou o leãozinho Lanças amontoadas no gatinho 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 Amém. Atenção, eu passo a tecnicamente. Atenção, eu vou pegar a chance. Não tenho as tranças. Não tenho a descanso de 13. Só a Mimi, eu posso pegar a outra. Você não é tão esperto assim, né? Você não é tão esperto assim, né? Eu sou um fracassado. Eu dei a oportunidade de você sair e virar. Já dizia Saruman, So you have chosen death. A força de cruz de mais 8%. A dor do Finn liberou, hein? Essa aqui eu vou montar bem longe. Eu quero que ela me dê bastante frutos. Tipo... Do Vortys, não vou vir pro Vortys mesmo? Enfim o poder. Vortys! Essa vai funcionar. Não, não! Não, não! Conquista uma vitória sobre Katai várias vezes. Líderas mais 3 vão atacar com a Katai. Escudo da Distração. Esse escudo soturno e mal conservado apresenta peles, troféus, viscerais e runas que são difíceis de se encarar. Defesa corpo a corpo mais 5 e habilidade de passeio. Escudo da Distração. Que tira atacar corpo a corpo dos inimigos em volta. Gui-nos, Horned One! Corre em frente! Porque esse cara vai ter que fazer alguma coisa. Ele tá com full stack aqui pra... Pra ir pra algum lugar, né? Pode colocar essa daqui. Ai, que belezinha aqui que o Taurox fez, hein? Me perguntam porque... É, claro. Eu te lembro. Ele não fez o hit em Clarcaronde ainda, porque claramente... O Imbala não tá marcado como pedra do rebanho aqui estranho, velho. Deveria. Vai cidade vizinha de Clarcaronde? Ah! Me adressa como... Sr. Lorde. Sr. George. Derrota corajosa, eu tô cheio de monstros aqui de jogo Aí é foda, hein 19 monstros e um esquema escravo, derrota Automaticamente Aqui que eu vou ter que achar um ponto para as nossas mantívoras entrarem melhor Inclusive, essa semana finalmente saiu um mod para a cocatriz ser recrutada pelas homensferas Só que a cocatriz é um bicho dos homensferas, mas só tá na partezinte No jogo base, né, então felizmente já arrumaram isso Faculdade, saudade da faculdade, que tava escutando isso Eita poa, eita poa O que foi isso? A torre? Vá, vêm! ENS Economia e ilegal! Pshhh Vá, Vá, Vá! Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! Quando o tigura começa a chegar pertinho, como eu vou colocar o rato atrás daquele arquivo. Segura esses cristal negrinho que a gente vai pegar eles. Não adianta fugir pra cima da muralha não. Tá com o objetivo das trevas. Ainda bem que errou. Nós vamos voltar! Por causa do esclarecimento, agora? KILKIMA! Skaven! Yes, he is! Now! Skaven! Fire, Tracer! This is here! Let's go! Let's go! Faculdade! Barulho! Vamos lá! Pelo poder do ensino superior! E agora vamos lá! Oh! Flash! Vai o manotaroxi manda essas lembranças. Vai tomar outra de uma jandice tegar na cabeça. Agora foi, pode ir de novo para cima. Sai daí, Toto. Sai, está chegando a reforçar a superfície aqui. Sai, está chegando a reforçar a superfície. Sai, está chegando a reforçar a superfície. Sai, está chegando 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 a superfície. Não estou planejando muito me expandir para cá, como eu falei, porque não tenho muito interesse de ficar na garonde. Não é meu plano. Vamos só saquear e expandir o Império Subterrâneo aqui. Não me decepciona, Mimi. Bandeira do Império Inferior. Bando que ostenta o ídolo profano do rato chifrudo e do Império Inferior e vai atacar todo tipo de rato psicótico. Ataque cor para cor mais seis. E a habilidade passiva da Maré, que vai dar dano por segundos nos inimigos em volta. Daqui a gente foca em expandir. Para tentar jogar para as regiões vizinhas aí. Esse B.O. A.O. A.O. O que faz aqui de aumentar ainda também, vai com a cofre de peridimensional, acho que um só segura Vai ficar 20, depois o melhor aqui vai ficar 40 Aí os dois juntos 60 E aqui 80 Aí menos 40, ah, tá de boa até É só não botar 5 heróis numa província de uma vez só que Não vai detectar Peste Peste O invocador libera uma doença nojenta que assola o campo de guerra em busca de vítimas Que são ferquificadas instantaneamente caso infectadas Essa daqui é boa Nove mil por paz Eu aceito Por hora Eu só vim aqui Causar Cusina dimensional Turbinas dimensionais custam milhares de esquivinhos gravos enquanto estão ativas Uma pechincha se pagar pelo desenvolvimento da infame roda da morte Não, e agora vai virar aqui um bioreator de toxinas A construção dele Para liberar outra tecnologia Vamos dar esse aqui também Para liberar mais monstrinhos Vamos dar esse aqui para ganhar mais dinheiro na lustre Acho que eu vou fazer isso aqui agora da morada oculta Que eu não fiz ainda Ratos de baixo nível do clã Ashashim são mantidos longe da ratataya dos outros clãs em tocas ocultas Que apesar da opinião do senhor de guerra dominante permanece em território Ashashim Engraçado falar Ashashim parece que você está falando errado Não, 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 não Oh, Ence! Ence! missão. Ah, realmente, né? Os caras roubaram o meu objetivo de campanha. Bom, eles vão eliminar os que, segundo o que a gente leu no texto no começo, é o primeiro objetivo, né? O Iktigar deu a seguinte ordem. Tira os clãs rivais da Lustga e elimina toda a vida que tiver acima da Terra. Essas foram as instruções que o Iktigar passou pra gente. Então, se a primeira fase foi feita, tá na hora da segunda. Autoritário, minha palavra é a lei e a lei é incontestável. Passaram vários estudos em povoado com baixo controle. Cidador, todo mundo ganha vento de magia. Ele voltou pra cá? Ué, pra onde foi aquele full stack que tava aqui? Ah, ele tá tentando voltar. Tinha um full stack aqui comigo. Sauna exótica. Se uma erva é difícil de obter, a solução é cultivá-las artificialmente. Acredito, eu faço! Hahahaha. Harniça o poder. Os dragões não tem certeza de que o inimigo é o exército do cara. Clã Spryer! Embora esteja dando vitórias, está dando baixas médias, e eu não gostaria de baixas médias. Tá caindo a maior chuva ainda. Esse monte de herói alquimista que tá aqui na frente, não sei como fazer conta eles. Mas a Atalha não veio incomodar essa galera primeiro. Você vem atrás de apoio. Eu acho que dois ratos de choque já fazem o trabalho aqui, eu posso mudar os outros pra frente. Eu vou ter que ficar só olhando por ela. Não vai fazer nada. Vamos lá. 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 Vamos lá! Não tem FPS que sobrevive Meu Deus do céu, simulador de primeira guerra mundial Nem toda minha esquerda dá zoom, minha pessoa vai explodir Já tá bom de virar dragão já, hein, Vumbo? Já tá bom de virar dragão já, né, Vumbo? 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 Segura eles aí que lá vem magia Vumbo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ter rebelião em Parroax, deixa eu fazer um negócio de ordem em público já, né? 3 mil de dinheiro? Não consigo recrutar o senhor assassino. Na verdade, consigo. Se o senhor não tá aparecendo. Na verdade, se eu colocar recrutar o senhor aqui, não aparece mesmo. Comecei a colocar na província do lado, aí aparecem todos. Melhor só passar assim. Ixi, tem de nada, hein? Tem uma província que apareceu pra recrutar o mestre assassino. Ou, acho que eu vi errado, mano. Deixa eu ver quem que seria o próximo aqui da lista. Pra ver qual o visual que eu vou pegar pra ele. Adolfinho do bigode. Pô, esse nome aí vai me complicar. Acho melhor nem colocar, velho. Sabe como é que é, né? Na verdade, esse aqui é pra... É, não é pra esquecer esse aqui, não. Zabu Zamomuchi. Demônio do casal oculto. É, esse aqui é o mago do fogo, eu não vou ter também, então. Esse aqui é pro co-op. Ah, agora apareceu. Não sei porquê. Que doideira. Mas eu vou pegar outro carinho desse aqui, porque tem bastante visual pra eu explorar ainda. Deixa eu colocar o nome dele aqui, né? De volta aos visuais que eu estava olhando. De volta aos visuais que eu estava olhando. Esse do Moicano é bem doido. Eu vou usar esse do Moicano. Ele parece ser do Axaxin, né? A daga deve ser a risca de ter uma daga, coisa do tipo. Vou ter que subir pra cá pra recrutar as tropas. Tô até pensando em tirar esse negócio de ordem pública, mas aí vai dar rebelião o tempo inteiro. Só pra botar a última posição que falta de recrutamento aqui. Pode fazer aqui também o negócio de aumentar a renda. Onde vai dar esse pináculo aqui. Onde vai dar esse pináculo aqui. A construção de ordem pública. A namorada realmente ela desligou a inteligência dela depois da subterrópole. Minha ideia é que eu acreditava com você. Ah não! Não quero mais brincar não! Obrigado. 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 Vamos vindo para cá. Obrigado. 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 SQUEEGMOOS This way way Trojan of the Great Horned One Warp fire Tribal fury To be honest I'd rather be raiding but you have my time Done Northman True To be honest I'd rather be raiding but you have my favor Interface me Keeper of Wusheng For Horned Rat To be honest The Master of Magia The Doom comes! The Doom comes! Esconderijo dos assassinos Rotas de fuga, túneis secretos e esconderijos São peças fundamentais para o funcionamento Da indústria do assassinato furtivo Vou botar essa aí também E é isso, para esse turno Um, dois, dois, dois Trate slaves, elf-thing I only take one's partially mort Um, dois, 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 dois Tá Também é bom os caras que você pega esse cidadão Meus urbos praticamente morreram Um, dois, dois, dois Intimest, boro Naufaz, weak O que é isso? Nossa, agora caiu ainda mais a renda do bagulho O que tá acontecendo, velho? O lugar é pra ser rico Então eu mudei de ideia, vou pro Marimburgo Vai demorar mais, mas vai dar mais dinheiro Tá quase um povoado pequeno na cidade do Chirinho O que? Marimburgo? O que? Eu disse a ruínia O que? O que? O que? O que? O favor do rei de Dóxido Pega a peça O que? 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 O que é correto? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Será que eu vou ter uma chance de lutar ao lado da lenda aqui agora? Vamos ver. Até seria uma batalha massa de vir aqui do lado do Taurox. Tchau, tchau. 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 Vou pegar aqui para dar uma força para ele Aqui você vai dar um game legal Esse aqui vai dar um trabalhinho também, fora que o Yuambu voltou dos ferimentos já Mas vamos lá, a gente tem que ganhar esse aqui O reforço dele vai vir bem de onde eu costumo atacar, que é aqui Mas de qualquer forma ele anda atacar por aqui Eu só vou, obviamente, fazer esses caras que a gente tem que espreitar E pelo outro lado, para causar Porque aqui a gente vai ter que fazer táticas skins para vencer essa batalha Sem muitos problemas Mas não tem problemas, né Vem, Scrayon Então seja ele Pobre fogo Pobre fogo Pobre fogo Ok, a gente vai aqui quebrar o portão Ou melhor, nem precisa quebrar o portão Vamos que vem aqui quebrar a muralha Mexer a galera errada Espera aí Quebrar a muralha ali casualmente Vocês vão vir aqui quebrar o portão Vamos lá Quebrar o portão O que é quebrar? Acho que a mesa doia que machuca aí Quebra-se, engenheiro Muitos tokens de guerra dentro Caramba, como zuzzetão Peguei um pouco Caramba, como vocês lembram de shahy aqui Caramba, como vocês lembram de shahy aqui vei É bom ter conseguido andar aqui vai ser um probleminha. Esse foi os ultimos sopros né gente, tem dois sopros só que eu ganho de viagem pra você dar. Tá sério, faltando 500 vocês correram? Ah, tem uma beleza de planos. Esse cara tá proporcional aqui. Tchau! 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 Vem Ministerente! Irmã! Atra a cor! Não tem que morrer! Não tem que morrer! O que é isso? O que é isso? Abre-se, ae! 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 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 O que é isso? É um bom de leão aqui. Vamos escurar essa lança, mas o Moody vai forrar, gente. O Moody vai, gente. Vamos, gente! Se você não joga uma. Se você não joga uma! Se você não joga uma. Tchau! O Atlântico, 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 Atlântico. Por tanto, o Silvio está sendo estudado a melhor. Eu acho que ele tá muito bem Agora aqui! Há um o rack! E o pé esforo! Fácil da vinha! Fácil da vinha! Fácil da! É o que está fazendo! Tive de novo! Estima! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pega os heróis aí que é menos magia pra eles A CIDADE NO BRASIL 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 Prontos! 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 Os Shockwrests destruíram essa batalha. Se segurar lá vai distrair, mas... Os Shockwrests pegaram todo mundo isolado ali. Bom demais. Esses samurais aqui, velho. Esses samurais simplesmente me solanam aqui. Panetta! Respeita a minha ação. Ação. Ação! Fransiz! Ação! Ação! Muito bom! Essa aura dele dá um dano engraçado, a aura das toxinas, isso com certeza ajudou a gente, matar tanta gente aqui, olha isso aqui, meu amigo! Só de leão aqui, o leão cai duro, legal! Só de bichão aqui, nossa! Mais motivado de lá, tá? Todos os caras que estão fazendo projetos lá, o do Serjão, claramente, está mais motivado É muito legal isso É a vontade do Pondrax! Eles vão morrer! Ah, o cara do leãozinho morreu também? Boa! Impérvio! Esse indivíduo não dá conhecimento ao medo, ele vai ser fisicamente nos combates durante as batalhas Federança mais 10, bônus de vestida mais 10% Colombo! O que está fazendo aqui? Lobstone! destino de ter os seus pulmões cheios de substâncias nocivas do... assinaturas do Kravirtkin. Vamos ver como é que é esse fogueitão aí. Pode colocar... olha lá, debuff. Acabei de beber minha água inteira aqui, Matheus. Vou ficar devendo a hidratação. Esse calor, ou você bebe água rápido, ou a água fica imbebível. Eu não sei, Pat. Estou bem, levemente ansioso na entrevista pela manhã. Acabar a live, dar uma estudada e ver o que dá. Realmente preciso muito desse emprego, esses não estão ligados. Preciso muito, muito, muito mesmo. Vamos testar esses carinhas aqui. Nossa, é caro pra caralho esses malucos. Carregadores da chama... do fumo imaculado. O que você me faz? Que infantaria cara da porra, maluco. Que fantasia! Eu era querida! Mísseis gigantesca Steven Warlord Não! Onde está meu portão? Para suas naves do tamanho de luas que pudessem passar. Nas suas viagens através do universo expandido, um planeta chamou sua atenção, porque eles viram um potencial único. Os antigos decretaram que esse mundo teria um local central de planos inconhecíveis e portões estelares seriam criados para facilitar o acesso a essa nova colônia esperançosa. Os antigos então subiram do mundo e seus portões estelares caíram sobre o planeta abaixo. Ainda assim as raças do mundo, jovens ainda, aprenderam muito nesse milênio desde o cerco do caos e o colapso dos portões. Eles aprenderam o suficiente talvez para energizar esses portões e usá-los para viajar pelo mundo. Os homens lagares consideram o uso desse maquinário uma abominação, porque as outras raças não têm o devido respeito. Então vai nascer um portal que vai conectar com as selvas do sul, que é a região do Kruger, para reduzir o tempo de recrutamento global em menos um e aumentar a capacidade de recrutamento global em mais dois. Então, muito bom. Caraca, sete humanos sem carteira senhora é embaçada, né? Mas é aquilo, né, velho? A nossa geração não vai se aposentar. Eu já desisti dessa ideia também, então... Sei lá o que vai ser do futuro, né? Acho que o mundo acaba antes. Oficina alquímica, alquimia sempre foi um ponto forte da raça Steven, em relação a um desejo inato de experimentar uma... e uma notável falta de auto-preservação. Pelo visto a morave finalmente acordou. Que ela estava dormindo até agora. Grom de Poch! Amizade com o Grom? Você... Eu disse uma ruínia. Eu preciso uma audiência. Mas... É embaçada, hein, velho? Sete anos sem carteira assinada. Esse que eu vou de entrevista amanhã é carteira assinada, velho. Até que é muito bom, até. E é pertinho de casa também. Se eu tiver que presenciar a tua empresa, que eu acho que eu vou ter aqui dois dias. Pô, é praticamente do lado aqui, velho. Dez minutinhos de trem, tô lá. Só vai ser uma merda, né, quando eu começar a trabalhar de vez. Porque... Mês que vem eu vou voltar praticamente de mudança, né. Então eu vou estar na correria de mudança, casamento e emprego novo. Então, nossa... Vai ser, ó... Psicológico eu vou ter que trabalhar em 300% aqui, filho. Tá na hora que você tacou os caras, não preciso lutar porque, né... Vai dar nem graça aqui. Se tivesse um full stack pelo menos... Um pouco... Um pouco... Um pouco. Um pouco mas... Um pouco... A Cidade do Imperador Ah não, ele tem. Ele pegou o salão sangrento. Tá. Na verdade, recrutar meu morteiro eu vou continuar atrás dele. Ué, fez uma pele do rebanho aqui? Desapareceu, menino? Um grande guerreiro! Eu vou, eu vou. O oceano do Grande Hora da Wanda. A vida é como um cavalo. Movedales. Sem desculpas. O mestre do mestre do mestre. Fumos, Gita. March advance, when ready. We are brave, mighty. We're next now. Nothing can stop me, Mimi! Original Music Original Music Seja lá... Aqui tanto o meu Youtube quanto o minha Twitch, trava muito quando eu tô mexendo no estúdio do Youtube, sei lá porquê, ou quando eu tô mexendo no site do Canva, que é onde eu faço a Stumb, só pra botar o númerozinho lá da parte. Quando eu abro esses dois sites Trava tudo, vê, todo vídeo que eu tô assistindo Tweet, trava tipo uns 5 segundos e depois volta É, na dúvida Limpa tudo, né, baixa aí o Ccleaner Baixa aí o Advanced System Care Limpa tudo aí De coisa de navegador Vê se dá uma força, né Sempre bom dar uma limpada de vez em quando Poxa, quem jogou Pest aqui, mano? Quem jogou Pest aqui no bagulho? Não tem facção Jindal que jogou aqui Ah, pode ser o aqui Deixa eu espalhar Pest pra região dos Campos Sangrentes Eu vou fazer essa bagaça direto Acredito, eu dou-do Faz as limpezas que a gente falou aí, Nélio Confia Enfessi me Tratinho de novo Enfessi me René Fools Fools Chieftainz comigo Chieftainz comigo Me! O que? 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 Duas cidades só, Marcos? Send slaves! Coming ambush! Harness the power! Channel fight! Fatter! It hungers! Skinny, God! It is night! I can't! I can't! I can't! I can't! Amém. 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 Ah, o clã Vermes morreu. Amém. Eu vou salvar aqui que daqui a pouco eu tenho que me mirar Eu vou salvar aqui